Fala galera, beleza? Inscreva-se mais um vídeo aqui de Piano Chines 1 Dessa vez eu ia instalar, vamos fazer a série de Piano Chines, pessoal? Então, vamos iniciar do jogo 1, depois do 2, do 3, vamos aí Bom, galera, eu vou falar aqui nenhum vídeo que deu errado do Ban Simulator Mas talvez depois de um tempo eu corrija tudo e faça ele Mano, olha só, Piano Chines 1, Piano Chines Games É livre, é um jogo arcade Eu não conheço o jogo, então não irei voltar Então, vamos aí Então, iremos instalar e vou fazer uma propaganda leve de um canal É o canal Beloto Gamer É o canal que ele vai postar vídeos diferentes Então, eu queria falar um negócio aqui Fala, galera do YouTube, aqui é o Beloto, amigo do E-Produções Então, pessoal, ele tá jogando esse jogo de piano aí que deve ser bem da hora Então, posso tá fazendo no meu canal também Aí vocês entram lá pra vocês dar uma olhadinha, beleza? E tranquilo, favorado E já deu tudo o documentário dele Tudo que não estava, tudo que quer nesse salga Então, vamos aí Vamos instalar o jogo e vamos tudo em cima Vamos aí aqui Fazendo um download, mais de 100 mil downloads Olha, caraca Vamos aí Vamos, galera, está instalando no momento Pronto, foi instalado Agora vamos desligar o Wi-Fi para não incomodar a gente E vamos abrir A tela já foi ligada Vamos criar o que? Clássica, grade, zimbabue Vamos começar a música clássica Bom, vamos ver como tá no meu volume Volume Aqui no médio Opa Já errei Primeira vez O que que é isso? Bom, eu consegui isso Vamos aumentar o que mais volume Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Vamos de novo Opa Opa, não compartilha não Isso, vai Muito difícil, pessoal Se você tem experiência nesse jogo Diga nos comentários Eu jogo nunca joguei Eu joguei do dois em diante, eu acho Olha, é muito difícil Vamos lá devagar Uhul, consegui Uhul, consegui Galera Vamos voltar Vamos no modo grade Foi direto Vamos ver aqui Olha os zica aí no seu vídeo Galera, está meio complicado Vamos lá devagar É, pessoal, beleza Aqui é a Produções Estamos fazendo a série Piano Childs Estão começando A número um O jogo número um Pessoal, estou gravando nesse momento Não é que ele fala muito Mas vale a pena conhecer Por meio dele Por meio das pessoas Muito obrigado Por ter ouvido E continue o vídeo Do BDGamers Bom, galera Eu já dei meu Configuração lá Pra ele Quem sabe esse negócio vermelho Se eu não descobrir Diga nos comentários Opa, está aparecendo aqui Já está ficando hardcore Já está ficando difícil Galera Foi isso E Vamos pegar no Childs 2 Esse aqui Foi mais ou menos Mas vamos aí Vamos pegar no Childs 2 Vamos ver o celular Para ele pegar a memória Ligar o Wi-Fi Para nós ter muita internet Bom, galera Foi... É o mesmo desenvolvedor E não vou dar nada Porque Eu não sei se eu conheço Se eu não conheço Bom, vamos ver A versão 2016 Vamos instalar Está instalando 5 minutos de vídeo Ok Bom, galera Eu vou desligar a internet De novo Para não... Vamos abrir Ele está aqui No atalho Já foi Vamos ver Vamos buscar a clássica Vamos iniciar Mesmo funcionamento Funcionou maneiro Um pouquinho mais difícil E acaba Pronto Agora vamos para a música Quaid Opa Opa Estou errando E aí Caramba Errei Última vez Aqui Se você for no canal Se inscreva Para conhecer os próximos vídeos Jogo eu não estou indo tão bem Vamos fazer Se você for visitante Se gostar do canal Se inscreva também Modo Bomb Jogo é meio complicado Ah, tem um jogo muito bom De piano também Que eu sei um pouquinho mais Lidar Jogo eu acabei de conhecer Ele é bom Só tem que ter paciência Com os negócios Que o negócio vai devagar Eu acho Acho que quatro bomb Eu não sei se eu fiz Eu não lembro Bom Vamos Vamos para o jogo 3 Vai Vamos desensalar Tem o wi-fi Sete minutos de vídeo Será que tem o jogo 3? Tem Tem o jogo Até o jogo 10 Caramba Eita Galera Esse aqui faz o jogo 2 Né Galera Esse jogo aqui Não sei se eu vou continuar fazendo ele Tinha uma ideia Vamos procurar outro jogo É Piano De novo velho Não tem como você ver a bolinha Quando a bolinha sobe Você não vê Eu fico olhando toda hora Para ela Bom galera Vamos continuar aqui Piano real gratuito Nossa Esse jogo eu nunca joguei Vamos ver como funciona Será que a gente vai ler o outro jogo? Sim né O piano Charles Lace Bom Vamos jogar o Piano Real Piano desse aqui Bom Esse aqui Tô jogando Tô mostrando todo mundo aqui Quer aparecer aqui Esse aí Conhecer Vai lá velho Galera Só um minutinho Fala galera Voltando aqui Vamos instalar o piano real gratuito Será que pesa? Galera Em breve também Irei fazer DJ's DJ's Assim Aplicativo DJ's Vamos ver se nós conseguimos criar a música Se eu conseguir criar a música Eu vou tentar Pegar ela Gravar ela E postar assim No Youtube Para vocês verem Se vocês quiserem Se eu conseguir sair bem Já foi No último De vídeo É Se eu não quiser aparecer Desculpa Mas Estão aparecendo Então Vocês Vão aparecer no Youtube Opa Segunda coisa Isso Vamos desligar A internet Pode ser alguma coisa Não sei E vamos abrir O app Deu uma travada Eu acho Não sei se travou Isso O que temos que fazer aqui Deu uma travada E Tchau, tchau. 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 Opa, sabe que está incerto? Agora de verdade, tchau.